09.10.10 10.10 D發 o seu vídeo 17.10 11.10 13.11 15.10 18.11 16.16 18.17 21.21 Obrigado. 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 o que é transgenic plant. É isso que é gendrically modified plant. Gm plant, se você que é que é que é transgenic plant. É também chamado transgenic, isso que é gene, beata, muda é. Agora, isso é que é exemplo, um exemplo, que é que é golden rice. Golden rice, beata, quando você fazemos, é que é vitamin A rich. O que é que é que é que é vitamin A rich. Agora, vitamin A rich é que nós temos que que nós temos que que é que é muito faiada e amand. Um exemplo, que é que eu quero dar uma coisa de um exemplo. Flavor, savor, variety que é que é trending. Flavor, savor, variety Flavor, savor, variety que é? Você vai nos perguntar. Comment box em jantos, Flavor, savor, variety que é? Trending question. Flavor, savor, que é? Que é que é? Nós lhemos encerrar. Estamos vendo. É esse primeiro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver com a flairça e variaitia. Flairça e variaitia. This is a variaitia of tomato. Muito bem, ouvindo a variaitia de tomato. Em tomate, vamos entender que isso é delayed ripening. A flairça e vai fazer uma tomateira. A flairça e vai fazer uma tomateira. Vamos lá, vamos picar. Mas a mamãe vai fazer uma tomateira. A tomateira que eu tenho 1 kg, vai 2 dias. Mas a mamãe vai fazer uma tomateira e picar com o ar. Mas a mamãe vai fazer uma tomateira e picar com o ar. Então, apIça, estamos passando. então, isso são as variadas para que desorden que todos modos formam a class grade. Imparável, isso é todo o motivo de escolha o setup que está bem. Essa cena será de est אלho. A parteira tem美味 coisas. Em colleagues para que san тепüito bonlebresите. V直 abaixo, eles vão precisar diferente aumentam. Nós pelo concepcion parfois que ради e dabaar no motivo para que profunda Oh nao. Que constructiono placas antes aqui, Tempo que ficará importante. Algumas questão hoje segundo esquilo. E aí 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 ecoli ação humiline retlingue traga kai barco question poxa jata hai humiline retlingue na bata aapki book me diya hai chunki human like usko naam ko aapko bas yaan liqhana hai aapne se buddhi se soche ke chaliyye aaghe chate gene therapy pa chukye bata gene therapy ka matlab gene ki maram mat karna agar bata humarhi body me ya kisi ki body defective gene ho kharab ho jose disease cast ra saktata hai defective gene ko agar em ko replace karna hai bhai ye normal functional gene that is called gene therapy this defect ko aapko khatam karna hai gene ko replace karna hai correct karna hai bata defective ko is wajas pura process gene therapy and first time bicho gene therapy kehaan dikha gaya 1990 mei 4 year old girl child rahe gi iske anndar bata bhaut dhyan sunu question ake line important hai girl child hai 4 year ki 1990 ki hai kaanhi or ye bichari juj rahi thi bhaut dhyan sunu ADA enzyme ki ADA enzyme ki kami thi iske anndar koon sa system grab raya thi this bachy ake ake koi bata dhe fadak se koon sa system dhe kitne loog bata pate ake ake oopar bhi benne question puchha tbhi hem dekhae nai jada dhekhae nai koi bata ya ho to ake oopar bachow immune system ake oopar bachow 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 e-mail. EDA-C DNA Introduce Kainha barra question Retrovirus Dr. Debucator Duneau Feal hojata Permanent Ilagra This is Hemisac Leia Mukti Milha Permanent Ilagra Baut Dhyana Sune Gen Isolate Bone Miro Se Gen Code Queira Dona Produce Produce Kata EDA Introduce Early Embrionic Late Early Embrionic Or Permanent Ilagra Tain Treatment Number 1 Bone Miro Transplantation Number 2 Enzyme replacement and number three early embryonic stage so three treatment you can think gene therapy you can think if you think you can think that you can remember gene therapy t by t means treatment 2 and 3 this is the first time quehane quehane 1990 ADAS se suffer 4 year girl child heretorio quehane quehane 1990 treatment by bone marrow transplantation number one treatment bone marrow transplantation you have done you have done you have done this is the first time you have done this is the easy enzyme replacement therapy enzyme replace you have to give this therapy and the last one you have to know this is the third that is ADAS gene which is this gene to introduce gene ADAS gene introduce early embryonic introduce early embryonic marina jis se puri natural apne ap ho jai to pino karin rena is time diya chukki he topic kama ka jitna abhi pade pita pichy se yaha tuk 2 se tine question Comparican company, a lido aqui no não é Kusunho jáou, Sanstha a nome foi, Dhyan Dura Eleus n'ai bando à esta Essa história de gente terapia e rota E essa história é o tratamento Trending raii, o cry gene, cry protein E ou BT, cotton Pocahaini, como se protoxin Se toxin bando Isto que basic PS, como se foi Troxin lia tinha Protoxin, já não se conhecemos, já não conhece Active, quando ele com o mid gut Se bind, alcaline PS, basic Se trabalha, ele com o guarda E o guarda está em mente, o aglio E aí Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí autorediográfico technique se better detect carter é dna e rna coi pachan korn carneca dna coi pachan dna probe rna coi pachan rna probe léquim kama kia kama kia single stranded ducana question banan neet me jaldi pucca oi a saka dvara se clone mutated mutation ho ja gene tb appear photographic film it will not have complementary with the mutated gene mutated gene appear or not appear normal gene detect appear dna probe important topic probe rna elisa ki khani elisa jose technique amylo jarvis say test kis me kraty kis bimari me jaldi is bata koi answer kitnye elisa test hem jana chate kuch achi baat kik yes he a unanimous dietric good 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 mhut a jaldi bata elisa kong jimari him karaoge o 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 É muito bom. o o o o o o E aí E aí Eriza, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é? Tendo em leitura importante question A family 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 friends family 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 aqui o rossi, rossi tabi marring bêta, rossi a rossi jogo bhi pardatei, important rega chaliyai, aaj kala bêta dêkhe transinic ilmergi bata ho, sb se phele mice pre-start hua, lékin transinic red, seler rabbit, cow sheep, yeh sab kisab banai ja chukhe, more than over 95% joh existing species transinic that was mice ki hai, dhyan dana, chohephi akshar, hem loog, insaan ki khasiy atay bêta, insaan, chuhye, joh mammal, chote-chote, inpe jahada experiment kertatei, aare chalte bêta, aakhir later as aam si, aakir, kahaan kahaan, is ka kya use bêta, kaise kaise, hem ki 대�tay kutsh animal p.es ka testing kyu karaathe hai, then numbers dikhe, kya kura rhei, phygeolology and development check karene ke lili, ee no.1 bêta, yeh chi joh rehe ga, is ke jene me bad lago karke, phygeolology burad check karete bêta deyanga, dhusara bêta, phygeolology burad check kare liy, agar to, study of diseases hai hai, dhyan dhena, cange nonghi ke animal ko akstar em loog, question puchra, aakhir kahaan, kahaan, é O que é que é que é isso? e aí emfaisema 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 das Tesla Trump Mielk Comunista eleitoral LP E importante é que esto é da 1.4 gram per litre, lo miligram terá 1 gram por litre. Cunt миллиpet e原 improves ada de human alpha-leic albumin. Boca qualquer gene, podemos olhar pela же gene. Ela vem de human alpha-leic albumin, ela em Princess Cinderella. dieser brownie op Luna Green provides de winged para human baby. Veja que o però é realizar é a daily whipped cream da human. Da gente doing rotate c pitching for children per human alpha-leic albumin. Já funciona. Essa can flagger a human alpha-leic albumin, ela já Neil introduced. Depois de colocar investigation, pode fazer Jane. É fácil. E aí 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 E aí